Fala moçada, tudo bem? Mostrando aqui os status... Sempre peda, então. Tá aí? Começamos agora a Sierge contra Ares contra Aftermath Leventz. Ares de novo, mano. Ares pela quadra fucking bionerge uma vez, mano. Eu não entendo esse matchmaking, velho. Toda hora cai com esses negros. Toda fucking vez, velho. Eu até pensei já, acho que eu tô gravando esse vídeo agora, mas... Eu pensei muito já em não gravar, porque, mano... Vocês estão cansados de ver luta contra a Ares, né, velho? E não tem o que fazer, cara. E não tem o que fazer, cara. Ai, galera. A gente tá aqui jogando, é lá, um Violente Orion. Dev... Lembra que acho que da última vez que eu joguei... Não, não foi da última vez. Mas teve uma vez aí que o Mamon, ele tomou um couro. Não foi? Cara... Doeu, viu? Eu fui ali no... Hum... No Kumon mais pela Stan mesmo. Eu gosto de ficar alternando os hits entre o Orion e o Kumon. Esse tem é bom. Esse tem é bom. Cara, aqui... A vida da Molly mal mexeu ali, ó. É tanta... É tão... É tão tanque esse monstro. É tão ridiculamente tanque. O cara não consegue nem destruir a HP dela. Hmm... E ai... Vocês são prontos? Bom galera, obrigado aí. Primeira War... Nossa, eu devia ter usado Defense Buff, né, velho? Puta, o que eu tô fazendo, velho? Pronto, agora vai Primeira War feita Primeira War não, primeira luta Fala, galera, que bom aqui Eu lembro que eu usei partida passada, vamos usar Nessa aqui também, um time bom contra esse time aqui Vários stats aí Pra quem quer ver Eu já comentei isso da última vez Eu acho o Hakune um counter bom De iris O que eu vou fazer agora, meu Deus Não tem pra quem ainda Usar, né Foi ali pra eu visitar, olha, olha o proc Olha o proc, olha o proc como vai Olha o proc do com Se ele não tem valentia, não proc Horas, horas Olha como é que vai, olha o proc, mano É o proc isso aqui Aí eu te pergunto Sabe o que que faz isso? Um comum de Um comum de violent, velho Um comum de violent não faz isso Troca aí, troca aí, troca aí Troca aí, comum, troca aí Nossa, mano, olha esse comum, velho Pô, meu comum procurou toda vez, tá vendo? Ganhou a partida solo de novo Comum é idiota Comum é boneco é doente, babaca, velho Comum ganhando essa porra só Eu não procurou agora porque ele que dá mafiança pro inimigo, entendeu? Enfim, é doente, mano Não é que o escroto Fica procando Nossa, não criptou Agora peidou na faró Mas enfim É isso aí, galera Outra luta Dias de luta, dias de glória Falou, até a próxima Falei, galera Aqui os stats Pera, mano Eu não sei se vou usar Molong Ou se eu vou usar Rites Eu não pensei ainda, velho Oh, de aça Não, acho que eu vou usar Molong mesmo, vai Oh, dúvida cruel É porque não Eles não tem dano muito forte Focado Se fosse uma perna Eu usaria Ritef Mas Não tem um dano tão focado assim Então eu vou acabar ficando mesmo com Molong Que corno Começou com Meu Deus do céu Meu Deus Olha isso aqui Olha isso aqui, velho O cara se preocupou todo mundo, mano Mano, mano, mano Mano, essa rica Cara, essa rica Teve dó de mim, velho Da minha alma Porque olha Essa Lestuna Alguém Mano do céu Mano, esse é ladril Velho, para Pelo amor de Deus Pegou três Normal, normal Carai, velho Eu não posso nem dar reckless no cara Esse que é o pior Eu tenho que trabalhar no É, velho Eu acho que eu devia talvez ter ido no outro ali Eu queria ter feito Talvez ter pego Ritef Aí se eu pegasse Ritef O Eladriel só ia atacar o Usa Não sei Assim ele fica dividindo o dano É chato pra caramba Não compensa fazer nada agora, velho Rapaz, mano Que medo Olha isso O cara quer stripar, velho É em área Que corno Pronto, a gente fez assim Cara, é muito chique Olha esse ganho Não, eu tô falando É que tipo Eu não tô falando nada Mas o meu ganho Me distra pouco Tá procando Que olha, mano Tá uma beleza Cadê isso? Meu ganho Não, velho Eu tô com sorte Tô com sorte, velho Tô com sorte Acabou a luta É, de certa maneira É bom Que você vai com dois de água Assim a Rika não acerta Tanto de puff Mas o mesmo jeito É ruim Por causa que o Eladriel Ele dá mais strip Entendeu? Então se faz uma troca dupla Ali O motivo de ele De Molong mesmo É porque se eu fosse De Ritef Eu ia dar um puta trabalho Matar aquele Eladriel E eu pensei Ah, sei lá, velho Danos Ok, galera Outra luta Ok Aqui esse time Eu lutei na última War Eu acho Agora eu tiver Tá de novo E dá pra tancar O Molong Cearinha ali Da última vez Eu lembro que deu Ah, velho Ela Tá jogando Sendo idiota de novo Porque não deu strip Ninguém Hum Complicado agora Porque eu não quero Usar bomba Então vamos Coisar só pra Puta que para Eu vou me arrepender De não ter usado a bomba Calma, ainda não Usar ou não Eis a questão Não Vamos usar o Hew Porque o Hew Ele volta Hew volta Apenas uma Questãozinha de tempo Então vai explodir Essa coisa aqui O Molong Morre ali Pra explosão E aí Eu vou me arrepender Eu vou me arrepender Seara morreu Não deu tempo De curar ela Mas pelo menos A Seara vai morrer Agora Hum Será que a gente Consegue matar É só não ficar Low life Vamos não tentar Ficar low life Aqui, né Se a gente Consegue matar Isso aqui Não vamos Ficar low life Não vamos Ficar low life Nessas horas Talvez eu me arrependa De não ter uma renda De destroy, hein Pegou o Defense Break Ótimo Não vamos Ficar low life A perna Não tá procando Também Será que Eu tô com muita sorte Hoje, velho Eu tô com muita sorte Galera Desculpa Eu sei que vocês Querem ver Sei lá Eu perder Mas É normal Eu poderia perder Sim Porque a Seara Até morreu Não do tempo De curar ela Mas pô Eu tô com muita sorte Vou fazer o que A culpa não é minha Né, galera Até peguei um time Meio riscado aqui Mas pô Dá um desconto aí, galera Eu tô com muita sorte Eu tô com muita sorte Então o jeito mais safe de lutar contra isso aqui realmente é fazendo isso aqui mesmo. É com esse tipo de time. Nossa, tomei muito hit ali velho. Um defense break. Pelo menos eu tinha um defense buff. Mas como isso aqui é se é V1, é Guild War, não tem problema. Isso aí galera, esse tipo de defesa vale a pena usar Copper Bulldozer por causa que é uma Sílvia né cara, então a gente tem que fazer essa sessão. Então é isso aí galera, obrigado. Fala galera, aqui a gente vai pegar mais um time aqui, só que dessa vez a gente vai de Chile, eu não acho que eu vou pegar outro monstro, eu acho que não precisa. E o último monstro, vamos colocar um grego aleatório aqui, pra tancar de... Não tem lead esse time bagacento, porque eu não tenho mais monstro de vento, de ponta, de água, que seria bom usar no lugar do Chile. Então vai ser o Chile né, e não tem outro suporte bom nesse bagaço. Poderia ser o Lulu em vez do Chile, mas vamos com o... Em vez do... é, pode ser o Konami mesmo aqui. Sem dúvida. Será que o Konami, ou será que eu pego o Lulu? Vou pegar o Lulu, vai. Lulu mais tanque, ele tem mais cura. Então vai Lulu mesmo. Lulu é melhor, porque o Konami cura uma vez a cada dois turnos, se você ficar dando ressurge em você mesmo. E aí você me pergunta, mas Renan, não tá faltando dano nesse time? Eu falo, não. Por causa que... Esse bichinho aqui, ele... Tem que destruir. Ótimo, isso. Agora a gente só fica, batendo nele, até matar ele. Se a vida do... Coiso cair muito. Se a vida do Alphys cair muito, a gente tem as curas. Esse slow nele é ótimo que ele tomou ali. Muito mais na retaguarda aqui. Se der... Errado, ele tá ali pra salvar a parte. Eu não tô nem usando o buff de speed, porque eu não quero dar speed pro coisa ali, velho. Eu não quero dar speed pro Alphys. Deixa ele lento ali. Taca um slow, curtir minha vida. O slow vai comer, tá comendo, cara. O que eu vou destruir? Assim até tchau. Isso não vai continuar sem... Minha morte abaixo. Ou seja, até toda vez que eu vou matar bilhão. Muitas noites para vir. Vinter está chegando. Eu sou a espelha da escuridão. 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 E outra coisa ruim do Rangner na defesa é que ele dá muito derp, entendeu? Ele dá muita burrada. Eu sou a espelha da escuridão. 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 Eu achei que ela ia morrer ali Será que o Teon tomou Silence? Ok galera Obrigado aí por mais uma Sierge A gente bota o Teon alto agora Deixa eu ver o que os caras estão falando aqui Perguntaram se estava na torre ainda Mas É isso aí Esperando só acabar aqui agora Eu espero que Desculpa galera Eu espero Que não tenha ficado som nos outros vídeos Não sei Última luta agora Posso descansar Dez unhos aqui Mas Luta não acabou ainda Sierge Obrigado galera Até a próxima Espero que vocês tenham gostado aí Mais um vídeo Contra Ares Infelizmente a gente pega os caras toda vez Então por isso que às vezes tem pouca variedade Mas é isso aí Obrigado até a próxima Galera Galera Nesse vídeo especificamente Essa luta aqui se chegou a durar 15 minutos Então eu vou Vou editar um pouco ela Eu peguei aqui o meu time aqui Desculpa Não vou pular não Desculpando desses meus status Ok O motivo de ter pular dessa luta aqui É pra vocês verem Desde o começo da luta Até os durar 15 minutos Por causa que Aconteceu que tava desincronizado Tipo Não em relação a mim Mas em relação a outro cara Você pode ver que Acho que a Jani Olha lá Tá vendo Ela vai jogar Entre meus dois monstros E isso é muito ruim Por causa que isso Atrapalha a imunidade da Amélia Como vocês podem ver aí O teste eu vou jogar agora Não vai soltar a defense break Só que depois vem a Jani Aí ela fica dando provoke Fica dando stun Diretamente nele Que é a fonte do dano no time Então eu vou Vou deixar vocês verem aqui Eu matei a perna uma vez Só que pra matar a segunda vez Vai demorar muito Porque você vai ver que Vai tomar muito provoke Muito provoke Muito stun Olha lá Eu fiquei muito puto Fiquei Finguei demais essa luta Então também pra evitar De 15 minutos Vocês verem uma coisa aí Olha lá Olha só Vai tomar muito stun A função da mania aqui Tava um clean Praticamente Porque ela não Fazia nada ali Ainda bem que meu jubel Tava com um buff de antiprítico Então ele não tomava dano Eu mudei até de forma Pra conseguir colocar a imunidade Mais rápido e depois Você pode ver Ele não toma crítico E isso é muito importante Pra ele ficar vivo Aí lá Olha a fã Olha a Vianne jogando No meio aqui Isso me atrapalhou demais É isso que fez o Doutor Durar 15 minutos Aí lá Sempre no meio Doutor 35 minutos A courtesy É isso que foi Vai ensemble Mais rápido e menos É n'to Tô Tô Na Da Então de CC, se encontrar essa lead dela de resistência, é mais difícil alimentar o defense break. Olha lá, de novo, provoca entrando no voo dele, de novo, pode ver que é sempre assim. Ixi, foi 3 minutos e meio de luta, só pra matar a perna, depois que eu matar a perna tem mais 12 minutos, sei lá. Bom, mas deve chegar uma parte ai, que já tava, puta, só queria matar logo dessa perna, já dude o Research da Melia, ela recitou de novo a perna de tanto que demorou no macho ela, mas do Destroyer já estava lidando, pelo menos. Ainda bem que a case é Tank. Ainda bem que a casa já é Tank. Ele tem um challenge, mas ele não é o problema de você, mas ele não é o problema de você. O único lado ruim desse time, olha só o Defense Break podia ter entrado ali, outro Provoke autônomo. Mas enfim ó galera, vocês podem ver que depois eu vou matar perna, vai demorar um pouquinho. Essa luta vai estender pra caramba, olha só. O que vai fazer essa luta aqui ó, é como vai destruir o HP dos cara. Acho que eu fui pra outro vídeo até depois pra terminar a luta. Mas é isso aí galera. Não, não fui não, terminei aqui mesmo. Mas como vocês podem ver, demorou muito porque eu tive que destruir muito HP, 15 minutos de luta, editado aí, por causa que senão ia ficar um bagulho muito estranho, muito extenso, vamos falar assim. É isso aí, obrigado aí galera por essa luta. E depois de dar o resto, vou mandar. Falou!